Juiz de Fora pode ser parceira da Fundação Salvar. A iniciativa do Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte é capacitar professores de escolas públicas e privadas com treinamentos de primeiros socorros. A ideia é prevenir acidentes e ajudar a salvar vidas. O encontro entre os militares e o presidente da Câmara Municipal, Zé Márcio Garotinho, aconteceu no dia 4 de agosto na Casa Legislativa. A gente quer dar o treinamento de primeiros socorros para dar o primeiro atendimento em caso de acidente nas escolas, principalmente das crianças de 0 a 12 anos. O Major Patrick Gomes, comandante do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora, é o responsável pelo projeto no município. Conta que a iniciativa vai contemplar a corporação, os pais de alunos e a comunidade. Nós tivemos uma reunião com parte de estruturas de empresas para poder apresentar a fundação. Agora, neste momento, lá no quartel do Corpo de Bombeiros, a gente está tendo com a parte de escolar, que são os diretores, para poder apresentar o projeto. E nós teremos também uma equipe nossa, específica, para poder estar apoiando a salvar com as suas demandas aqui na região de Juiz de Fora. O projeto Salvar nasceu em Belo Horizonte. Até o momento, 12 municípios já são parceiros. Neste período, 10 viaturas já foram adquiridas. Para Juiz de Fora, a expectativa é a chegada de uma aeronave para contemplar Zona da Mata e Campo das Vertentes. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 3 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. Essa aeronave está sendo adquirida em parceria do Corpo de Bombeiros com a Secretaria Estadual de Saúde. E agora, a gente, juntamente com o SISDESTE, mais a Prefeitura, estamos buscando construir esse hangar aqui em Juiz de Fora, para que essa aeronave venha para cá e a gente coloque aqui, para a região, esse atendimento aeromédico. Segundo o presidente da Câmara Municipal, Zé Márcio Grotinho, o projeto Salvar será apresentado aos demais parlamentares, para que a Câmara seja parceira através de emendas parlamentares impositivas. A Câmara recebeu a comenda, a medalha de amigos da Fundação Salvar e começamos hoje, iniciamos um trabalho de parceria, de consolidar essa parceria, para que a gente possa instrumentalizar a Fundação Salvar e esta fundação instrumentalizar a Corporação Corpo de Bombeiros, para que eles possam continuar prestando o serviço de excelência que já prestam no nosso município.